Os motoristas que passavam pela Nações Unidas por volta das 5h30 da tarde foram surpreendidos pelo temporal. A água subiu rápido e em pouco tempo a avenida ficou coberta por uma forte correnteza. Este carro, por exemplo, não conseguiu sair do meio da água e ficou sobre a calçada. Também era possível ver outros carros parados em plena inundação. Ainda assim, alguns motoristas se arriscavam ao tentar cruzar a avenida. Nos pontos de ônibus, muita gente tentava se proteger como podia. Tarefa difícil com ventos que chegaram a 45 km por hora. Na manhã de hoje, equipes da Prefeitura já trabalhavam no ponto mais crítico da Nações Unidas, a quadra 18, onde a enxurrada arrancou parte do asfalto. Como esses temporais são típicos do verão e existe a possibilidade que eles voltem a se repetir, a Defesa Civil pede atenção aos motoristas que estiverem no trânsito. Os locais sujeitos a chuvas na cidade com alagamento são conhecidos. A gente pode citar a Nações Unidas, a Comendador Marta, a próxima linha férrea, Alfredo Maia, Nuno de Assis, para citar alguns apenas. Mas a Nações Unidas é o ponto mais crítico nosso. É o primeiro sinal de perigo, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo fone 193, até para receber uma orientação, considerando que o Corpo de Bombeiros vai levar um tempo para chegar no local. Então, justamente num trânsito bastante difícil, isso pode levar alguns minutos. Se você sentir que o veículo está com a água na metade da roda, é hora de você parar a sua marcha, procurar um local seguro e aguardar a chuva passar. Obrigado.